E mais uma vez, patos e peixes foram encontrados mortos no Parque Antônio Scarpellini, em São Joaquim da Barra. O registro foi feito no final de semana por moradores. No mês passado, o Jornal da Clube exibiu o flagrante de frequentadores. Na época, a Prefeitura disse que a água poderia estar com baixa oxigenação e que amostras seriam coletadas para tomar as medidas cabíveis. A Diretoria Municipal de Meio Ambiente informou que realiza visitas periodicamente no local e que a Polícia Ambiental foi acionada para fazer um estudo mais detalhado, uma vez que o motivo da morte dos patos ainda não está esclarecido.